Um ladrão invadiu uma loja pra roubar, o cara invadiu a loja pra roubar pra fazer o limpa. Pra conseguir fazer tudo numa boa, igual ele fez, ele trancou a comerciante dentro da loja? Explica pra gente, Gabriel. Exatamente, viu Branquinho? E essa não foi a primeira vez, foi a segunda vez que ele veio nessa loja onde a gente tá aqui no setor Nova Suíça. A porta inclusive, olha, estava trancada, ele forçou aqui essa porta de vidro e conseguiu entrar. Aqui dentro a atendente estava e foi surpreendida. Ele então anunciou o assalto. Ela estava bem aqui, olha, no caixa e ele prendeu essa mulher dentro do escritório que fica aqui. Ele trancou ela com a chave sem deixar que ela saísse e aí ela conseguiu pedir socorro porque ela retirou aqui, olha, o miolo da fechadura, colocou o carregador e começou a rodar o carregador aqui pra ver se alguém das outras lojas conseguia vê-la. E foi assim que ela conseguiu sair. Uma pessoa de uma loja próxima ou a outra atendente veio até aqui e conseguiu abrir a porta pra ela sair. Inclusive a atendente está aqui atrás dessa cortina, ela não quer se identificar, mas ela vai contar os detalhes de como tudo isso aconteceu. Eu começo perguntando o que ele disse pra você assim que chegou aqui no local. Então, assim que ele arrombou a porta, ele já entrou rápido e já falou que era um assalto. Mas ele disse mais alguma coisa? Ele estava armado? Como que era também a agressividade dele? Ele chegou a agredir? O tom de voz era mais alto? Não, ele falou que era um assalto. Ele já tinha vindo aqui na sexta-feira, foi a segunda vez. Aí ele já entrou e já veio bem rápido na minha direção, falando que era um assalto. Eu não tive nem como fugir dele, assim. E aí ele já me encantou ali no balcão, no caixa. Já me mostrou que estava com uma arma, armado de... estava com uma chave de fenda. E aí ele já me pediu o dinheiro do caixa e falou, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E aí eu falei que não tinha dinheiro, aí ele foi e me levou para o escritório. Estava com três celulares em cima do balcão também. Ele pegou os celulares e me levou para o escritório. Aí ele pegou o dinheiro da minha bolsa e pegou também um relógio que tinha dentro do escritório. Um relógio de marca muito valioso. Ele pegou também e levou e me trancou no escritório também. Você chegou a ficar mais ou menos quanto tempo ali dentro desse escritório até que alguém te ajudasse? Olha, quando ele entrou na loja era mais ou menos umas nove e meia. Eu consegui sair três horas da tarde. Foi um momento de muito pânico ali dentro, sozinha, sem telefone, sem conseguir pedir ajuda, sem água, sem comida, né? É, foi bem... foi tenso porque eu gritei socorro várias vezes, mas como a loja eu fiquei trancada dentro do escritório. E ele também trancou a porta da loja, eu não tinha como acessar por fora. E eu dependia de alguém entrar, de alguém aparecer na porta da loja, assim, e tentar entrar e tentar me chamar. E alguém ver que eu estava balançando o cabo do carregador, né? Para ver a pessoa perceber que tinha alguma coisa estranha acontecendo e tomar alguma providência. O que você espera fazer agora, já que câmeras de segurança não inibe esse tipo de criminoso? Olha, agora eu vou... a gente vai estudar, ver uma forma que fica mais segura da gente trabalhar aqui. E ver se a gente aumenta um pouco mais a segurança. Agora, como a gente vai fazer isso, ainda não sei. Mas a gente vai tentar inibir que aconteça isso novamente. Porque é muito inseguro para a gente estar trabalhando e a gente não saber o que pode acontecer ali durante o dia. Obrigado pelas informações. Pois é, Branquinha, um momento de terror. Essa mulher passou dentro aqui desse escritório, dessa loja. A polícia está, nesse momento, fazendo buscas para encontrar esse homem que já assaltou essa loja duas vezes, viu? Que absurdo, que absurdo. Tomara que esse peba logo seja encontrado. Valeu, Gabriel. Daqui a pouco a gente volta.